Música Perde tempo na transição, o torcida fica na bronca com ele Voltou a acelerar, Casares atravessou o Luiz Na trave Olha a bola aí, sobrando pro Fred São três jogadores no ataque Luiz Henrique do outro lado, voltou pra Fred Gol Tem uma avenida pra descer, então liga o turbo, se manda com ela Lá vai o Gustavo Silva, Jona Grandiara, Casares por dentro O Casares Gol Ganso, Ganso empurra pro Egito, piscininha, amor Vai levar a linha de fundo, já olhou o cruzamento, vem pelo alto, passou Toque no Casares lá dentro Gol O caro devolveu em toda a UAM Briga ali, o Luiz Henrique, a bola fica com o Casares, lá vem o Fluminense Casares meteu a bola, que bela bola pro Luiz Henrique, saiu o carnê pra mapa André André Fala com a bola, colocada por dentro, Casares Cavou pro Luiz, dominou, chicotada nela São Arias André André Jorge Ramos E Serre Oh, here's a chance, one on one, to turn the shot Volta a vencer Seis jogos depois, volta a vencer, primeira vitória do Marcão, essa retomada Casares, direto, espalma Mateus Teixeira, tem sobra ainda O democrata Dom Kennedy trazendo aqui pela direita Rolou pra trás ali no sal É o Xavier Cazares, bela enfiada de bola pro Marcelo Rolou pra trás, meu Vitor Cássio Fora do país Iago Escapar o passe Cazares mandou pra área Fred de cabeça Gol O gol foi que tá mais sério no segundo tempo Cazares Fred pelo meio Olha o Gabriel Teixeira Cortou, pra fazer Pra fazer 4 minutos, um gol Pra qualquer lado, parece definir o placar Bora, o Cazares Tá na grande área, pisa Levanta, louca Pra fora Aqui na direita Olha o Cazares, matou bonito Matou bonito Rolou por dentro De calcanhar no Mato Cazares Tocou pro Iago Vai tampar o tiro Perna direita Vem a batida Pelo Luan Faz uma alteração aí, Lucas Exato Gabriel Pereira Domina Vem Corinthians Klaus Mexidas No time do Grêmio Duas alterações Saíram Diego Souza E Jean-Pierre Entra a fim O time O time 19 jogos É a vez que ele ficou mais tempo Como técnico do Fluminense No passado Ficou 14 rodadas Esse ano já são 19 Aliás do River E depois corta Como dá Abel Domina Bota no chão Vamos lá Com essa nova formação do Fluminense Da velocidade Na chegada Perigosa O Corinthians Conseguiu Chamar o Olha o Ganso Voltou no Cazares Perna direita Linha de fundo Bateu Cássio de novo Apegando a